Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo de The Witcher 3 aqui no canal GamerLilGames. Vocês têm me pedido muito, né? Um vídeo mostrando aí como subir de nível rapidamente no jogo. E hoje eu vou mostrar, né? O que talvez seja alguns atalhos pra isso, tá? Mas antes, já desce a magia no botão do like pra fortalecer o que a gente faz aqui. Se ainda não for um inscrito do canal, seja muito bem-vindo também, dá uma espiada no nosso conteúdo gostando. Se inscreva hoje, torne-se um membro ativo na nossa comunidade, beleza? Pessoal, assim como em Assassin's Creed Odyssey, né? O melhor meio pra subir de nível no jogo, ganhar XP, né? E evoluir rapidamente, sempre foi e sempre será o famoso limpa-mapa, tá? Se você sair fazendo todos os pontos de interesse no mapa, todas as missões, sejam elas primárias, né? Principais, secundárias ou mesmo contratos, né? Seu nível vai subir rapidamente. Diferente de Odyssey, aqui em The Witcher 3, as missões secundárias são ainda mais compridas, cara. Com um enredo muito melhor montado, né? Pra te prender. E, garanto, fazê-las é uma delícia. Então, fica a dica. No entanto, sabemos que existem aí os famosos macetes, né? As falhas, erros no jogo, no qual podemos aproveitar e conseguimos hoje recompensas que só receberíamos outra hora com mais dedicação no gameplay, não é verdade? The Witcher 3 é um balde recheado deles. Ouso dizer que praticamente existem falhas pra quase tudo, cara. Estamos em 2020, atualmente na versão 1.60 do jogo e muitas falhas que existiam, né? Pra receber XP rapidamente e subir de nível foram corrigidas. Só pra vocês terem uma ideia, existia um, cara, que na minha opinião era o melhor de todos. Que só você atravessando dois pilares era possível receber 50 pontos de experiência de forma ilimitada. Passou por lá, recebeu. Passou novamente, recebeu mais 50 e assim infinitamente. Era o melhor, mas não está mais ativo. Dos macetes ativos, né? Hoje, né? Na versão mais atual, eu selecionei três deles pra mostrar e espero que possa ajudar de alguma forma, tá ok? Sim, eu sei que existem mais. No entanto, eu vou mostrar apenas esses três, porque todos os outros, pelo que eu vi, né? Se assemelham muito a esses daqui. Então, bora lá, vem comigo. Macete número 1. Pessoal, acho que esse é o mais funcional pra iniciantes, tá? E procurado por muitos. O famoso erro nos três ninhos de Neckers em Velen. Veja a sua localização aqui no mapa. São esses três aqui, ó. Estão vendo? Aqui, nós temos três ninhos próximos. E, basicamente, o segredo aqui é derrotar os Neckers que o estão protegendo, né? Destruir esses ninhos com uma bomba. No momento de pilhar seu conteúdo, obrigatoriamente deixar no mínimo um item. Se afastar significativamente. Pode ser a mesma distância aí que eles estão entre si, tá? A distância que você vai se afastar. Meditar por cinco dias e já era, velho. Religiosamente, quando você terminar a meditação, os três ninhos estarão inteiros novamente com seus Neckers esperando pra apanhar. Repetindo isso absurdamente, né? Tá claro que vai ganhar uma boa quantidade de experiência. Uma vez que cada ninho, já por configuração do game, dropa 20 pontos cada, né? Logo, cada rodada você ganha 60 pontos dos ninhos, mais a experiência que levar matando os Neckers, cara. É muito bom. Sinceramente, é muito bom. É o mais utilizado, né? E se você tá começando o game agora, tá aí a sua oportunidade, beleza? Até agora, esse Glitch tá funcionando e é legal. Vale a pena. Então, entendeu o segredo? Vai lá, detona os Neckers ganhando XP com isso. Detona os três ninhos ganhando 20 de experiência cada um. Na hora de pilhar, deixa apenas um item, tá? No mínimo um item, beleza? Afasta pra longe. Medita cinco dias e repete isso quantas vezes você quiser. Ponto positivo. Você tem aí a garantia de uma quantidade fixa, né? Fora os monstros. Ponto negativo. O processo é demorado por conta dos dias, né? Que você tem que ficar ali em meditação e tal. E se você tiver num nível próximo ou maior que os Neckers, obviamente a experiência que você vai receber é pequena, né? Então, avalia aí, beleza? Macete número dois. Ainda aqui, em Velen, pessoal, agora lá no canto superior esquerdo do mapa, temos outro ninho de Neckers que vão dar respawn aí pra vida toda. Aqui, o nível deles é bem maior, tá? Pra mim, apareceram na primeira vez com nível 34. E se você tiver num nível muito abaixo disso, nem tenta. O couro é majestoso, caras. Estando num nível mais compatível, fica legal. Lembrando, né, que talvez seja bacana enfrentá-los aí um nível pouca coisa menor pra receber uma quantidade de XP maior, né? Segundo as lendas aí. E há quem diz também que se você jogar no nível pesadelo, que é o Marcha da Morte, as recompensas são ainda mais louváveis. Eu não tentei, só ouvi falar. Se vocês quiserem, pode testar, tá? Enfim, aqui, o macete, a falha, o erro no jogo, consiste em você derrotar todos os Neckers, não destruir o ninho, ok? Meditar uma horinha sequer, e ao voltar, eles vão ressurgir no mesmo lugar infinitamente. Faça até cansar, galera. Pessoal, eu testei destruindo e não destruindo o ninho. Se você soltar uma bomba lá, não funciona mais. Por isso, não destrua, tá, lindão? Não destrua. Ponto positivo. O procedimento aqui é extremamente mais rápido que o anterior. Ponto negativo. São poucos Neckers, né? E não existe, assim, recompensa de XP fixa por ninho, como estava no anterior. Aí, vale avaliar se, pelo fator tempo, você consegue aqui uma quantidade maior que os 60 pontos de experiência fixos lá do primeiro exemplo, mais os Neckers que tem lá, beleza? Macete número 3. Essa última, pessoal, que eu vou mostrar aqui, é necessário montar uma buildzinha leve de bomba, beleza? Se você já gastou todos os seus pontos, aqui no vídeo já mostramos, ou melhor, aqui no canal, né? Já mostramos como conseguir a poção da redução para resetar todos os pontos e montar aí uma buildzinha momentânea só para esse caso que eu vou mostrar, beleza? Se você ainda não viu, o card está passando aqui em cima, dá uma espiada lá depois, ok? Vale a pena. Upei ao máximo cada uma dessas habilidades e equipei para estarem ativas no meu gameplay, tá? Depois, vocês podem pausar aí o vídeo e ver certinho qual a função de cada uma, tudo bem? Para ajudar, ainda agreguei mais essas habilidades na árvore ao lado, que são muito significativas para uma build bomba. Levei comigo esses dois tipos de bomba, pessoal. Levem eles também, tá? Ah, detalhe, outro item que caso tenham aí no inventário de extrema importância usar, não só neste aqui que eu estou mostrando como nos outros dois anteriores, é o troféu de troll, tá? Aqueles troféus que a gente amarra na cela do carpeado, tá ligado? A cabeça de troll vai nos dar mais 3% de XP como recompensa contra monstros. Então, meu, se você tem ela aí, usa, que vale a pena com certeza, tá? Em Skellig, exatamente nesse ponto onde eu estou mostrando para vocês no mapa, existe um gigante. Este gigante, assim como os Neckers dos dois exemplos anteriores, está bugadíssimo. Primeiro, ele não sai da arena em que se encontra, né? Tornando-se, assim, uma vítima inevitável das bombas que a gente está levando. Segundo, que após a gente derrotar esse cara e meditar uma horinha sequer, adivinha? Óbvio, ele vai ressurgir infinitamente, galera. Fique aqui de fora arremessando sem se preocupar com os ferimentos, assim que derrotar ele. Faça o procedimento quantas vezes quiser e pronto, cara. Você vai subir, tá? Vale lembrar que por estarmos usando aqui bombas, itens alquímicos, cada meditação que a gente fizer vai ser consumido ao quest, ok? Carregue consigo uma quantidade significativa se for repetir o processo várias vezes. Ponto positivo, assim como na falha dos Neckers, que não pode destruir o ninho, aqui no Gigante, o procedimento é muito rápido. Dos trens, honestamente, eu acho o mais rápido. Ponto negativo, consome álcool rest. A cada meditação que você faz, você vai consumir esse item. Logo, diferente dos anteriores, uma hora você vai ter que parar pra construir mais, comprar, né? Ou mesmo aí, procurar os ingredientes pra poder criar, cara. No meu caso, a cada meditação, eu recebi pouco XP, porque como eu comentei anterior, né? Tipo, o meu save aqui era 35, e o Gigante apareceu pra mim já com nível 30. Tipo, meu, eu tô muito acima dele, então a recompensa pra mim, obviamente, foi bem menor. Então, pra quem tiver acima desse nível, galera, não compensa, tá? Então, é isso. Enfim, de todas as falhas, de todos os macetes atuais, esses três são os que eu achei mais interessante trazer, tá? Acredito que com eles, eu atingi não só os iniciantes, como também quem tá um pouquinho mais avançado. Lembrando que sempre o melhor meio de subir de nível e curtir o jogo como se deve é limpando o mapa, zerando todos os pontos de interesse. E em The Witcher 3, isso vale cada minuto. Repito, vale cada minuto. Se ainda não deixaram aqui o like de vocês por algum motivo, o Liu te lembra. Vai lá, deixa aqui e não se esqueça de me seguir nas redes sociais, principalmente no Twitter, onde eu sou mais ativo, beleza? Galera, um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!